Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Na noite deste domingo aconteceu o especial 60 anos do programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Bravanel e não contou com a presença de Silvio Santos. Estavam presentes diversas artistas que marcaram presença durante os 60 anos do programa Silvio Santos, como Sérgio Malandro, Décio, Mara Maravilha, Leon Lobo, Nelson Rubens, Luiz Ricardo, Eliana e diversos famosos estavam presentes na atração. E aconteceu diversas homenagens a Silvio Santos, mas ele não estava lá. Todas as filhas do apresentador estavam presentes, até a esposa de Silvio Santos, a então Iris Abarvanel, estava presente. Porém, a grande repercussão da internet é que Silvio Santos vai se aposentar e essa comemoração é uma despedida de Silvio Santos, passando então o bastão para Patrícia Abarvanel. Isso que muitos internautas estão comentando, que ele não vai apresentar nenhum programa a mais no SBT. Uma internauta comentou assim, A sensação que tenho é que o programa é uma despedida de Silvio Santos da TV. Eu acho que não veremos mais apresentando seus programas. Só espero que ele esteja muito bem de saúde, haja visto que ele poderia ter feito uma aparição de casa mesmo. Uma segunda internauta comentou assim, Um programa nostálgico enaltecendo a vida do maior comunicador da TV brasileira, do genial Silvio Santos. Além de um especial de 60 anos, é uma despedida sim. Ele realmente passou o bastão a Patrícia. Então pessoal, isso que muitos internautas estão comentando, que o programa, a homenagem, é uma despedida de Silvio Santos. Que ele realmente passou o bastão para Patrícia Abarvanel. Ele não quer mais saber de apresentar programas no SBT. E ele quer curtir a vida dele. Alguns internautas comentaram que ele não está bem de saúde, por isso que ele não gravou nenhum vídeo para o programa. E você, você acha que vai fazer muita falta sem Silvio Santos na TV? Você acha que vai fazer muita falta?